Europa. O que é isso, vô? Os nossos vídeos, né? É? Como é esse café aqui no fogo? Como é que é, doutor Eduardo? Chegou longe? Vai gravar? Sim, vou gravar sim. Pode mostrar o número de processo? Pode, aqui, ó. Mas ali tem alguma informação confidencial? Não, não. A informação é sua, não tem problema. É a marca mesmo, né? Pessoal, aqui estamos no maior, né? Do Brasil. Vovô, agora a marca é registrada em... São 27 países na União Europeia. 27 países. Obrigado, olha, chegando um cafezinho aqui, Caio. É bem docinho. Hein, vó? Café do Valéz, esse bule aí, rapaz. Esse café aqui é famoso. É 12 colheres de açúcar. Obrigado, viu? Vixe, eu vejo isso aqui. A marca está registrada aqui na União Europeia. São 27 países, ó. Tem aqui no processo. E aqui nas outras folhas tem todos os produtos. Entendi. Em 27 países? Isso. A marca Vovô Anésio está registrada em 27 países. União Europeia. Toda a União Europeia. E também em várias classes aqui no Brasil. É. A UNP ainda não disponibilizou o certificado. Assim que disponibilizar, eu encaminho para você. Mas está tudo certo. Está ok? E para mim é um privilégio, uma honra entregar aqui para você, Caio, e também para o Vovô Anésio, o certificado de registro. Muito bom. Agora, a nossa empresa, a Vilagem Marcas e Patentes, o nosso departamento internacional, está acompanhando o vosso processo. Está ok? Por 10 anos. Muito bom. Semanalmente. Muito bom. Onde nós fomos parar, hein? Vovô, é a União Europeia inteira lá. Vovô Anésio dominou lá. Você já pensou? Você já pensou. Para para pensar. Para. Você para para pensar. É, mas o Vovô Anésio é famoso, né? Sim. Está certo. Tem que proteger. Só é dono da marca quem registra. Se você não registra, você não é dono. Amanhã depois, de repente, você tem que mudar de marca. Imagina o prejuízo. Imagina hoje, se você não pudesse usar mais a marca Vovô Anésio. Tivesse que mudar. Exatamente, né? Quantos milhões de pessoas que acompanham vocês diariamente. É. E aí você tem que informar que não é mais Vovô Anésio, né? Está aqui o entrega para você. Muito obrigado. Pessoal. Vovô Anésio, eu quero agradecer a nossa parceria. que nos representa a Vovô Anésio, né? Que nos representa a Vilagem. Manda um abraço para a Vilagem lá, Vovô. Ela que... Vovô. Ela que cuida dos nossos processos de marcas e patentes. Ela que cuida de tudo. Manda um abraço para ela aqui, ó. Vovô. Manda um abraço para ela aqui, para a Vilagem. Agradece ela aqui, ó. A Vilagem. É, ó. Três. Estamos aqui para dar uma boa notícia. Uma boa notícia. A notícia é Vilagem. Vilagem. Que Deus abençoe eles e Deus acompanha todo o trabalho deles. Da Vilagem. Amém. O pessoal sempre liga para a gente. Fala, Eduardo. Qual é a nossa página, né? Na internet, no domínio. É www.vilagem.com.br O nosso telefone é o 0800. O nosso e-mail é marilia.vilagem.com.br Marilia.vilagem.com.br E lá na página da Vilagem, nosso site, lá tem o 0800. O telefone também pode ligar em qualquer cidade do Brasil. Tem um escritório para atender aquele empresário que precisa registrar a sua marca, a sua patente. Ou fazer um direito autoral. Ou, de repente, também depositar a marca no exterior. Nós fazemos marcas e patentes do Brasil no exterior. Qualquer país, nós cuidamos de marcas. Vô, a gente está hoje com o Brasil em 20... Na União Europeia, 27 países. Mais um aqui, 28. E no Brasil, nós temos a marca, mas em várias classes. Várias classes. Isso. Mas 28 países, né? 28 países. 28 países, vô. Nós já estamos registrados. 28 países. E desses países, os dois lados aí já mais importantes, né? Nós não temos nenhum produto ainda. Poderia fazer futuramente o pandeirinho do vovoanésio. Entendeu? Faz o pandeirinho do vovoanésio. A marca faz e a gente vende para o Brasil todo. Porque a marca vovoanésio está registrada. Para vender um produto com uma marca, tem que ter esse registro. Que é o que essa empresa faz. A vilagem registra e blinda. Deixa seguro para a gente poder usar a nossa marca. Tudo bem. Vovóanésio, parabéns. É, garoto. Você viu o som onde você chegou? É uma coisa de não acreditar, né? A gente não esperava tudo isso aí, não. Não, não. Deus é grande. Deus é grande. Amém. E o senhor merece. Porque a vida toda ele trabalhou. E trabalhou bastante, né? Graças a Deus. Amém. Sempre honesto. Sempre honesto. Quanta gratidão, pessoal. Uma excelente família. Agora vem o netinho. Estamos dando sequência. Mais um netinho? É um primeiro só. É um primeiro. É. Vamos trabalhar para ter mais bisnetinho. É bisnetinho dele. É bisneto. É. Gente, é isso. Maravilha, né? Obrigado, viu? Que Deus abençoe. Eu que agradeço, viu, Caio? Amém. Amém. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.